Fábio, Dulce e Ronaldo pela companhia. Até amanhã, gente. A Dulce falou do vento lá em Passo Fundo. Fui conferir os registros da Estação Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia. As rajadas de vento estão em torno dos 30 km por hora por lá. O dia está muito bonito, fazendo inveja para quem está lá no sul do estado, como o Fábio falou. Só que no sul o tempo vai continuar mais seco, no sul e na fronteira com o Uruguai. Enquanto isso, nas outras regiões o tempo vai mudar. Pode ter chuva, que pode inclusive ser forte lá na região norte do estado, no noroeste, nas áreas mais perto de Santa Catarina. E em todo o Rio Grande do Sul vamos ter uma tarde quente, com temperaturas perto ou até passando dos 30 graus. Vamos ver agora a previsão para amanhã. Enquanto hoje a fronteira com o Uruguai tem tempo firme, amanhã o tempo muda por lá também. E aí todas as regiões do estado terão tempo instável. Uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul e desde as primeiras horas da manhã já traz condições até para temporais na região de fronteira com o Uruguai. E durante a tarde esse sistema frontal, a frente fria, vai avançando em direção às outras regiões. Além disso, no norte ainda teremos a influência do sistema de baixa pressão do Paraguai, dos ventos úmidos da Amazônia que causam chuva hoje. Então temos tempo instável por aqui também. Agora, sempre antes de uma frente fria, costuma aquecer muito. Por isso as temperaturas ainda vão ser altas. Mínimas de 20 graus em vários pontos, 21 em Porto Alegre de mínima. E veja as máximas. Antes da chuva chegar, pode passar dos 30 graus na Serra, na região dos Vales, na capital. Em Bagé chega aos 27, em Pelotas máxima de 29 graus. Na quarta-feira o tempo vai ficar bastante nublado em praticamente todo o Rio Grande do Sul. E ainda tem possibilidade de chuva forte aí mais na metade norte e também no oeste gaúcho.